Estou escrevendo essa carta De encarar o seu olhar Tá fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou-me é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Quando eu cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Me deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa linda e bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas E com as lágrimas as palavras vinha E rolavam como pedras E ela só vai me escutar E eu enxugar minhas lágrimas com beijo Revelou que já sabia Mas iria, mas iria me perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha não vou mais Vá sozinha Vá sozinha, por favor, cancela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela E por isso decidi que vou ficar com ela Tchau, tchau.